Fizemos questão de estar presentes aqui, principalmente aqui pela nossa querida presidente, vereadora Adelaine, não poderia deixar de estar com ela nesse momento, encerrando aí o ciclo dela de presidente da Câmara. Sabemos as dificuldades, eu falo que a mulher é muito difícil estar na política e tomar a frente uma Câmara Municipal, estar como presidente, ela passou por vários percalços aí durante esse ano, ainda há muito machismo e isso aconteceu nessa casa por várias sessões. Então eu como vice-prefeita, como mulher, como amiga particular da Adelaine, nós somos de infância, amigas de infância, não poderia de hoje estar aqui junto com ela nesse momento. E claro, como um toque especial, eu falo que ela deixou o legado dela, falo que é a mulher com respeito aos homens, mas a mulher ela tem um toque especial de administrar, um jeito especial de administrar e ela provou isso aqui, fazendo as galerias dos vereadores, das vereadoras, tão importante isso, lembrar da mulher na política, que é tão difícil ela estar na política e dos prefeitos também. Eu falo que nós precisamos sempre lembrar de todos que passaram nas legislaturas, né, tanto no executivo como no legislativo. Por quê? Porque cada um deixou a sua história, né, foi eleito pelo povo, foi eleito pela população de Alto Garças, deixou o seu legado, deixou a sua história, fez um trabalho e precisa ser lembrado. Nossas crianças, nossos jovens têm que saber a história do município e está aqui, né, hoje a Adelaine deixando esse legado aqui na gestão dela em 2023.